Voltei, gente. Quando eu sinto a presença, eu não consigo. Fiquei aqui, já chorei uns 5 minutos. Que alegria. É a energia de Deus passando, do Espírito Santo. E eu espero, de verdade, que você também sinta. Que, tipo assim, eu vejo tantas pessoas falarem de Deus. Ai, que Deus... Mas falar, falar é uma coisa, sentir é outra. Você já sentiu essa presença de Deus? Do jeito que você for sentindo no meu corpo essa energia, esse amor? Porque é aí que você sabe que Deus existe, é quando você sente essa energia. Você não sentiu, abre o seu coração e fala, Senhor, eu quero sentir. Deixa eu sentir, Senhor. É isso que eu não sei, eu não estou sentindo. Porque eu te conheço de ouvir, de ver alguém ler na Bíblia, de ver lá na igreja. Mas eu nunca te senti, já é data, eu quero sentir. E abre o seu coração e Deus vai deixar você sentir. Você vai ver que Ele existe de verdade, vai acreditar.